o canal beleza quem falou de ônibus tabadilite hoje como toda quinta-feira tá aqui para vocês superliga chinesa hoje é o penúltimo quadro da superliga chinesa de 2022 semana que aliás em duas semanas estreia o quadro campeonato escocês de 2022 e 23 e hoje a gente vai sobre o Taíjin Teda ou o Taíjin Tinem Tiger futebol clube se você já gostou do tema já deixe o like compartilhe com seus amigos ajudem o canal a crescer e bora para o vídeo o Taíjin Tinem Tiger ou Taíjin Teda nasceu em 16 de fevereiro de 1988 o seu principal estádio é o Teda futebol estádio com capacidade total de 37.450 lugares e sua localização fica em Taíjin na China o seu primeiro surgimento foi em 51 por conta do órgão esportivo da cidade e em 94 graças à profissionalização do campeonato chinês o clube se torna-se profissional e em 16 de fevereiro de 88 o clube é oficialmente fundado e o clube possui alguns títulos que são eles China FA Cup em 2011 e China Série B em 98 o clube conta com os brasileiros Farley Rosa Ponta Esquerda e Ader Lima Centroavante então é isso falando um pouquinho só sobre o Taíjin Teda se você já gosta de tipo de tema compartilhe com seus amigos ajudem o meu canal a crescer e encerna aqui a transmissão amanhã teremos o quadro cartas lendárias do FIFA 22 semana que vem teremos o último clube do chinês da Superliga e encerna aqui a transmissão fiquem todos com Deus e fui e fui e 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